Então, obrigada, Macarena e Carlos, pela apresentação. E antes de começar, eu queria falar duas coisas, parabenizar a todos os que estão participando virtualmente. Espero que estejam se cuidando muito desde suas casas. E também agradecer ao comitê do LACNOG por me dar mais uma vez a oportunidade de compartilhar com a comunidade do LACNIC e do LACNOG a parte de telegiografia. A apresentação de hoje, como assinalou Macarena, vai de mãos dadas com o que está acontecendo neste momento. E eu vou tratar nos seguintes 20 minutos sobre o impacto que teve a pandemia nas redes de telecomunicações. E o primeiro é o impacto da Covid-19 na indústria de câbles submarinos. Segundo, o impacto da pandemia... Segundo, o impacto da pandemia nas redes, nas operações das redes. O terceiro, o impacto da conectividade internacional. E o quarto, o impacto... ...sobre a questão dos preços. O ano de 2020 será um ano que todos vamos lembrar, não só pela pandemia, mas também por outras coisas. A maior lição que a pandemia nos deixou na indústria das telecomunicações, segundo eu acredito, é que nós dependemos muito da infraestrutura, tanto submarina como terrestre, para poder continuar nossa comunicação. Se não fosse por isso, não poderíamos trabalhar na nossa casa, não poderíamos fazer homeschooling, não poderíamos, não sei, entrar em contato com o médico, não poderia dar continuidade à minha vida normal, entre aspas. Isso deixou de lição para a indústria, que deve continuar se preparando para eventos futuros desta magnitude. Outros eventos que eu gostaria de mencionar, que também aconteceram em 2020 e afetam a região, o primeiro é que o LACNOG está comemorando 10 anos, e o segundo é que, em agosto deste ano, o LACNIC anunciou que tinha alocado o último bloco de endereços IPv4. Queria mencionar esses dois eventos porque são realmente eventos que afetaram muito a região. Em primeiro lugar, então, vou começar falando sobre o impacto inicial da pandemia da COVID-19 na indústria. Quando o surto começou em março, houve um aumento abrupto no tráfego das redes. E o que os operadores fizeram, então? Primeiro, tiveram que administrar seus níveis de tráfego. Por exemplo, companhias como Amazon, Apple, Google, Facebook e muitas outras tiveram que reduzir a velocidade dos seus aplicativos de vídeo em certas regiões para poder mitigar a congestão na rede, nas redes. Em segundo lugar, muitos operadores expressaram que tiveram que aumentar os seus planos de atualização ou upgrade de capacidade nas suas redes para poder acompanhar a demanda. O que quer dizer isso? Quando um operador está se preparando para o ano seguinte, e decide, por exemplo, quanta capacidade precisa para o ano que vem, faz esse upgrade de forma orgânica. Não é de um dia para o outro. O que aconteceu em março é que muitos desses operadores tiveram que fazer todos os seus upgrades em março, todas as suas atualizações no mês de março. E, finalmente, esse é um evento pré-pandemia e pós-pandemia que é a manutenção e reparações na rede. É algo que sempre acontece e uma ação muito louvável de todos os técnicos que tiveram que se meter completamente, dar toda a sua atenção para garantir que as conexões funcionassem ininterruptamente. O impacto da pandemia no mercado dos cabos submarinos vai atrás do que exatamente o Rogério falou agora há pouco, e vou abordar três pontos sobre esse impacto. O impacto que teve primeiro na parte de manufatura, da fabricação, sabemos que a pandemia ocasionou atrasos na cadeia de abastecimento da indústria de cabos submarinos. Por exemplo, sabemos que um dos fornecedores, que são essas empresas que são as que fabricam a fibra óptica, tiveram que fechar, uma delas teve que fechar e reabrir no início de março, para depois reabrir em maio. Esse fechamento da empresa não afetou muito os projetos que estavam em andamento, mas causou algum atraso. O segundo ponto é a pesquisa e implementação ou estudo topográfico, e como o Rogério já explicou, quando um projeto surge, é preciso passar pelo mundo inteiro fazendo, ou seja, ir pelo mundo inteiro fazendo essas pesquisas. Então, quando começa a pandemia, os governos começam a realizar, fechar as suas fronteiras internacionais, e, portanto, não se podia acessar, digamos que as localizações que fazem parte dessas pesquisas. Isso foi um desafio que afetou a indústria dos cabos submarinos. Finalmente, as reparações ou manutenção, isso sempre foi um pouco difícil, porque, ou seja, a natureza, o fato de fazer reparações nesses sistemas é muito difícil, às vezes, por causa das permissões. O Rogério mencionou, quando alguém vai reparar um cabo que está no litoral, por exemplo, de uma nação, tem que pedir licença, a permissão do país para poder ter acesso a essa parte. Se já era entediante antes, se era complicado antes, temos que somar as restrições impostas pelos governos por causa da pandemia. Isso tudo complicou ainda mais as coisas. O segundo ponto trata sobre os efeitos da pandemia sobre as operações de rede. Vou falar um pouco sobre isso. Durante os meses de maio e junho, nós atualizamos o nosso relatório, que se chama Relatório Global da Internet, e nele nós perguntamos aos nossos contribuintes de dados sobre a capacidade implementada para as suas redes de IP e também as suas redes de tráfego. Além das perguntas que sempre fazemos, acrescentamos cinco perguntas mais ao questionário que estão relacionadas às medidas que os operadores tiveram que tomar por causa da pandemia. As cinco perguntas estão aqui. E se tiveram que adiantar, antecipar os seus planos para acrescentar mais capacidades em links domésticos, se tiveram que antecipar o acréscimo de capacidade para links internacionais, se tiveram que aumentar as suas compras de trânsito de IP, a capacidade de peering também teve que ser aumentada e na capacidade também de fazer o caixa. De todas as perguntas respondidas, todos os participantes responderam pelo menos a uma pergunta sim. 50% desses participantes disseram que sim, que tiveram que antecipar os upgrades das suas redes domésticas e internacionais e 70%, mais de 70% disse que sim, que teve que aumentar sua capacidade de peering. Mas isso nos deixou um pouco curiosos, porque se havia diferença entre as medidas tomadas por operadores regionais e globais. E o resultado foi este que vocês vão ver agora. As mesmas perguntas foram divididas em dois grupos, operadores regionais e operadores globais. Vou focar apenas na pergunta número 3, que é se tiveram que aumentar as suas compras de trânsito de IP. Vemos que 58% dos operadores responderam que sim, enquanto nenhum dos, ou seja, 50% dos regionais disseram que sim e nenhum dos globais disse que sim. Isso não deveria nos surpreender, já que a maioria dos operadores nesta categoria é de operadores do tipo camada 1 ou camada, ou Tier 1, e são os principais provedores de trânsito IP, os principais vendedores de trânsito IP. Indo ao ponto número 3, o impacto da pandemia sobre a continuidade internacional, sobre a comunidade internacional. Vou falar um pouco sobre a conectividade, perdão, internacional. Vou falar na América Latina e em nível global, conectividade nesses dois âmbitos. Todos os anos, eu acho, nós estudamos isto e vemos a capacidade implementada de largura de banda de internet em nível internacional, a que vemos nos últimos cinco anos, em meados de 2020, foram implementados cerca de 618 CDPSs. Isso representa um aumento anual de 35%. Acreditamos que esse aumento foi, em parte, impulsionado pela pandemia. No entanto, nos dá curiosidade de saber que parte do crescimento foi, ou seja, deste ano, foi causada realmente, ou pode ter sido causada, pelo impacto da COVID-19. Uma forma prática de saber isso é comparando os valores que nós previmos antes da pandemia, da pandemia, perdão, com os valores que foram realmente observados este ano. Esta tabela mostra o crescimento entre 2019 e 2020 nas regiões que estudamos neste relatório e também o número global. E apresentamos na primeira coluna o crescimento previsto antes da pandemia e na terceira coluna, na segunda coluna, o crescimento observado este ano. Se pensamos no crescimento global, vimos que previmos um crescimento de 26%, mas, na verdade, tivemos um crescimento de 35%. Este foi o observado. Então, esta diferença faz supor que os operadores implementaram cerca de 8% mais de capacidade daquela esperada, daquela que eles esperavam. E isso, acreditamos que foi uma resposta ao aumento abrupto e não planejado do tráfego devido à pandemia. Se pensamos que este ano realmente foi um ano diferente, tem sido um ano diferente, num ano normal, com circunstâncias normais, a taxa de crescimento da capacidade da largura de banda e quase parecida à taxa de crescimento do tráfego da internet, que, neste caso, está mostrando apenas o tráfego pico, no momento pico, em horas pico. Este ano, as coisas foram diferentes e o que aconteceu é que os operadores informaram índices de crescimento de tráfego pico mais altos do que eles esperavam. Em todas as regiões, se vocês observarem, o tráfego cresceu mais rápido em termos de capacidade, que a capacidade e a América Latina teve a maior diferença entre todas as regiões. Agora, falarei um pouco sobre a conectividade na América Latina. A América Latina é uma região muito ativa e essa atividade que tem não só com cabos submarinos, mas há muitos operadores trabalhando na região. Aqui se mostra a largura de banda em nível internacional na região e, em 2020, a região total teve 69 TBPS de internet internacional de conectividade e atividade na internet. Aqui mostramos as três regiões, sub-regiões. Por exemplo, a América do Sul está na frente com quase 50 TBPS e, se comparamos as três regiões, em termos de crescimento anual, a América Central foi a que cresceu mais rapidamente com uma taxa de crescimento de 33%. um gráfico mais sobre conectividade internacional. Este gráfico também foi apresentado muitas vezes já e gostamos muito porque dá para ver no mapa que a região da América Latina depende muito dos Estados Unidos em termos de conectividade. aqui vamos ver as rotas mais importantes de IP da região e as coisas não mudaram muito em relação a anos anteriores. Em 2020, as cinco rotas top ou principais rotas em termos de conectividade todas foram conectadas de um país da América Latina aos Estados Unidos e vou dizer o primeiro lugar foi o Brasil e os Estados Unidos a segunda é México e os Estados Unidos a terceira Chile e os Estados Unidos a quarta Colômbia e os Estados Unidos e a quinta Argentina e os Estados Unidos. Entre a conectividade entre países da América Latina o que chamamos de conectividade intrarregional as rotas seis e sete tem rotas intrarregionais que são Argentina-Chile e Argentina-Brasil que seria a número sete e como algo peculiar Estados Unidos Brasil teve cerca de 20 tbps e a rota número um na América Latina e a rota número dois em nível global antes de terminar gostaria de mostrar um slide sobre preços vou explicar brevemente este slide mostra a média ponderada de um preço do preço dos circuitos de 10G em nove rotas e mostra a mediana ponderada de preço por mega para uma porta de 10 gigas há coisas que não mudaram muito como ou seja em termos de pré-pandemia e pós-pandemia a relação de preços mostra muita agilidade mas para ver os números na América Latina o trânsito de IP teve uma queda de 21% entre o trimestre primeiro trimestre deste ano e o último de 2019 e o transporte teve uma queda de 30% no trimestre segundo trimestre deste ano e o mesmo período do ano passado destaco que duas coisas aqui uma é que vocês podem ver que há uma grande desigualdade de preço entre mercados e regiões e o segundo ponto é que o modelo é que o modelo o modelo desculpem não peguei a palavra o modelo já não é tão predominante como antes vou focar aqui na América Latina a rota Miami e São Paulo até o ano passado era mais econômica era mais barato por exemplo comprar trânsito IP em Miami e pagar o custo do circuito entre Miami e São Paulo isso acontecia no ano passado em 2019 no entanto este ano é mais barato comprar trânsito em São Paulo a mesma tendência se observa em rotas como Londres e Johannesburgo ou Londres e Dubai isso é tudo o que eu queria apresentar eu não sei se há perguntas olá Naí sou Carlos novamente temos uma pergunta mas vamos esperar um minuto para ver se tem mais perguntas e eu quero aproveitar para fazer alguns comentários o primeiro quero agradecer ao Rogério nós hoje dissemos hoje de manhã queremos agradecer o trabalho que ele fez pelo LACNOG realmente fez muito dentro do board do LACNOG foi o que deu os primeiros passos para a maior formalização da organização e da relação do LACNOG com o LACNIG ele trabalhou muito e eu me lembro do período em que ele esteve no board como um período sumamente produtivo particularmente na relação entre LACNIG e LACNOG então Rogério um grande abraço virtual e vamos ver quando voltamos daquele restaurante que você me levou da última vez Anaí gostaria de agradecer pela sua apresentação não sei se vocês sabem mas é uma das melhores uma das apresentações mais bem avaliadas do LACNOG historicamente estamos esperando sempre as apresentações da Anaí em cada mês de outubro e eu ria quando você anunciava os LACNOG dos preços porque eu acho que estávamos todos esperando para saber sobre os preços especificamente e veio chegou então queria agradecer também a você Anaí por todos esses anos que você nos acompanhou e sempre por trazer material de tão boa qualidade eu vejo que há duas perguntas você quer que eu responda eu vou ler e você responde por favor Marcelo Salas diz assim o crescimento do tráfego foi medido de janeiro a setembro entre 2019 e 2020 de 2019 e de 2020 para explicar como nós reunimos esses dados nós perguntamos aos operadores nós pedimos aos operadores para que nos dessem o seu nível de tráfego em abril e comparamos abril de 2019 versus abril de 2020 temos outra pergunta dessa é o Fernandes tem uma pergunta qual é a perspectiva para os seguintes meses até o primeiro trimestre de 2021 essa é uma pergunta que surgiu bastante nos últimos três meses eu não poderia dizer exatamente a tendência que vemos mas posso adiantar que os níveis do crescimento que houve este ano foi algo extraordinário não acredito que vejamos isso em outros anos esperamos esperamos não viver novamente esta pandemia mas eu acho que no ano próximo de 2021 é mais provável que nós vejamos taxas de crescimento como as previstas anteriormente vocês podem ver na tabela da apresentação que está mais alinhado com aquilo que foi previsto do que com o que foi observado eu vou me permitir fazer uma repergunta você diz que você estaria vendo então que voltam as tendências de crescimento em relação ao que poderia ter sido o exercício 2018 2019 ou seja sem a pandemia sim nós acreditamos que isso vai acontecer o que houve em setembro perdão em março abril foi algo totalmente fora do normal certo eu teria outra pergunta associada a essa sobre o que você comentou dos ISPs os carriers que tiveram que apressar todos os planos que eles tinham para o ano isso dispara uma pergunta nós percebemos o risco de que os ISPs e os carriers de repente fiquem sem ar porque eles já esgotaram todos os planos do ano o que pode acontecer daqui para frente será que eles não vão ter margem para continuar ampliando eu não sou especialista nisso mas vou me referir a um webinar do LACNOG e não é que eles fiquem sem abastecimento eles sempre vão haver eles estão preparados para situações como esta o que pode acontecer é que um ISP pequeno fique sem dinheiro para comprar ou para pagar ao seu provedor esse é o problema não tanto se vão ficar sem capacidade é mais relacionado à parte econômica da transação muito bem temos uma pergunta mais de Juanco perguntou algum documento onde são citados os preços sobretudo na América do Sul você tem alguma referência de documento sobre esses preços eu peço que me enviem um e-mail e eu respondo eu respondo por e-mail nesse caso eu preciso saber preços sobre certos mercados eu não tenho nenhum problema em compartilhar as informações que eu tenho que normalmente são públicas nós trabalhamos também trabalhamos com assinatura então não podemos compartilhar tudo temos apenas 55 segundos se alguma outra pergunta eu vou fazer uma pergunta esta é mais de futurologia você vê alguma revolução tecnológica no horizonte que permita escalar mais ainda os cabos como aconteceu já antes essa pergunta é muito técnica para mim eu não poderia respondê-la muito bem chegou uma pergunta mais bem a tempo Claire Craig pergunta em inglês você tem alguma informação sobre o Caribe e as tendências que há lá se são as mesmas que na América Latina eu vou responder a Claire em espanhol a tendência que nós vimos aqui foi para toda a região as tendências variaram muito entre sub-regiões mas eu recomendo que você me envie um e-mail que o meu e-mail está no último slide da apresentação você pode encontrar na página do evento na página do LACNIC sobre o evento e aí vocês podem me mandar o Horácio já enviou muito obrigada agora sim chegamos ao final do tempo atribuído a este bloco Anaí muito